No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz Por meio do Senhor, unidos neste amor, convive por nós, celebramos comunhão No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz Por meio do Senhor, unidos neste amor, convive por nós, celebramos comunhão Não me sinto, estou aqui, este é o meu lugar O perdão que tenho em Ti, a pena perdoar Quem serve o fim, quem serve o fim e corte o pão É o próprio Cristo, ressurreque nosso irmão O rei da terra e céus, é nosso que brilhão Com o fim e cor, nós celebramos comunhão Entre o povo do Senhor, redorquei o lar Cristo está presente aqui, neste celebrar E o nome do Senhor, que não nos reunimos Que nós vivemos no Senhor, nos reunimos no Senhor O grande encontro preparado, o grande viver Na glória do Senhor, em todo o Senhor Com Vim e nós celebraremos comunhão Com Vim e nós celebraremos comunhão Com Vim e nós celebraremos comunhão Com Vim e nós celebraremos Com Vim e nós celebraremos Com Vim e nós celebraremos Vamos nos reunir No grande encontro preparar o que há de mim Na glória do Senhor e em todo o esplendor Com Vim e nós celebraremos comunhão 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 Obrigado.